A reforma tributária que deve ser votada na Câmara dos Deputados nesta semana foi um dos temas da primeira reunião econômica do Conselhão. Outro tema foi o crescimento do país em 2023, que pode chegar a 3%. De acordo com o secretário de Política Econômica, a projeção para o crescimento neste ano foi revisada para cima. O novo patamar vai variar entre 2,5% a 3%. A última projeção do governo estimava alta de 1,9% para a atividade econômica em 2023. A perspectiva de crescimento do PIB para o ano de 2023 subiu substancialmente. Desde o início do ano, nós aqui no Ministério das Fazendas temos dito que o crescimento seria maior do que aquele previsto pelo mercado, algo mais próximo de 2%. Era a nossa previsão inicial. A reforma tributária também foi discutida durante a reunião do Conselho. A previsão é que o texto seja votado na Câmara dos Deputados nesta semana. O secretário extraordinário da reforma explicou que o governo propôs a substituição de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, pelo IVA Dual, um federal e outro estadual e municipal. E o imposto seletivo que incide sobre produtos nocivos à saúde. A tributação da renda vai ser objeto de uma segunda etapa da reforma e deverá ser discutida a partir de agosto. O objetivo da reforma tributária nessas duas dimensões é o mesmo, é tornar o país mais justo, tornar o sistema tributário mais justo do ponto de vista social regional e, segundo, aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira, corrigindo distorções que existem hoje. Ainda segundo a PI, a reforma tributária pode aumentar o PIB em 12% num período de 15 anos, com acréscimo de R$ 1,2 trilhão à economia brasileira. Todos os setores da economia são beneficiados. O Conselhão iniciou nesta segunda uma nova Câmara Temática. No total, serão cinco e todas vão ser instaladas nesta semana. O presidente Lula ficou muito feliz e animado com a resposta do Conselho, dos grupos de trabalho, da disposição das pessoas se envolvendo nos grupos de trabalho, de temas que ele até tinha falado lá no discurso de abertura do Conselho, o pessoal já constituiu grupo de trabalho, sobre o tema das terras degradadas, sobre transição energética.